17 de fevereiro de 2023 eu já fiz alguns vídeos que o Matheus me chama, vem, 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 vem fazer, vem registrar, então estou enviando nas redes sociais e aqui é um pouquinho só dessa etapa para botar logo para vocês aqui, para quem gosta do que o Matheus faz dessa história. Aqui é um só fazer assim, uma tela que está saindo longe e por causa disso ele não está fazendo quase nada, é só isso aqui mesmo, é foco, hiper foco, tem que estudar, né, meu pai? Sim, compadre.